Olá, seja muito bem-vindo ao canal Se Liga na Notícia e hoje iremos falar sobre mudanças no INSS a partir de agosto. Fique até o final desse vídeo que eu tenho muita informação bacana para vocês, ok? Mas antes não esqueça de deixar um like aí no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também não esqueça aí de deixar os seus comentários que é muito importante para nós, beleza? Pessoal, é o seguinte, temos diversas mudanças aí que ocorreram no INSS, sobretudo em decorrência desse momento que estamos vivendo, né? Muitas mudanças mesmo, inclusive eu trouxe um vídeo aí ontem, né? Trazendo informações para vocês a respeito do novo decreto que foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, onde estabelece diversas mudanças no INSS, decreto 10.410 de 2020. Dentre essas mudanças, mudança na contagem do tempo de contribuição, mudança no salário maternidade, no auxílio-recusão, mudança aí na carência, diversas mudanças muito interessantes. Mudanças que ajudarão os beneficiários do INSS e mudanças que irão prejudicar e muitos, muito diversos aí milhões de segurados do INSS. E no vídeo de hoje eu trago para vocês aqui mais uma mudança relevante no INSS para você que é segurado. Acompanhem comigo agora aí na tela, essa mudança é muito importante, pessoal. Olha só. INSS começa a prova de vida digital em teste com 550 mil beneficiários. Então, você que é aposentado, você sabe que anualmente tem que apresentar documentos, tem que fazer a chamada prova de vida, todos os anos. E agora o INSS começa uma prova de vida na modalidade digital. Esse teste vai começar com 550 mil beneficiários. Acompanha essa notícia, pessoal. O INSS vai começar a realizar a prova de vida de seus beneficiários pelo celular de maneira digital. Um projeto piloto com 550 mil pessoas de todo o Brasil deve ser iniciado no próximo mês de agosto, informa ao Estadão o presidente do órgão, Leonardo Rolim. Num primeiro momento, o mecanismo será feito por meio de reconhecimento facial com o uso da câmera do celular, para quem já tem carteira de motorista ou título de eleitor digital. No futuro, o INSS também vai incorporar o uso da biometria por meio da chamada digital viva. Beleza? Vamos seguir mais um pouquinho aqui, pessoal. O foco do piloto são as pessoas que deveriam ter feito a prova de vida logo antes da suspensão da exigência. Lembrando que está suspensa a exigência da prova de vida em meados de março por causa da pandemia. Ou seja, beneficiários que fizeram o aniversário em janeiro ou fevereiro, por exemplo, devem aí participar desse projeto, ok? Um ponto de partida do projeto vai incluir cerca de 1,5% dos 36 milhões de beneficiários do INSS. E o que é a prova de vida, pessoal? A prova de vida é feita pelo segurado a cada 12 meses para comprovar que ele está vivo. Esse procedimento é obrigatório para que o benefício continue sendo pago. Pelas regras atuais, a prova de vida é feita na agência bancária, ou seja, requer que o beneficiário se desloque e se apresente presencialmente ao banco. Em caso de impossibilidade de locomoção ou se o segurado tiver mais de 80 anos, o procedimento pode ser feito em seu domicílio por um servidor do INSS. O objetivo é minimizar ao máximo a necessidade de as pessoas irem ao banco ou agência do INSS para fazer prova de vida, buscando simplificar a vida das pessoas, afirma o presidente. O órgão ainda está decidindo como fará a notificação dos beneficiários elegíveis para dar início ao programa, pessoal. Transformação digital no INSS. A prova de vida digital faz parte da segunda fase da transformação digital do INSS, que tem ampliado o número de servidores em regime de teletrabalho e a concessão automática de benefícios. O órgão também tem trabalhado para reduzir a fila de espera por benefícios. O número de pedidos por novas concessões, que chegou a 2,4 milhões em julho do ano passado, caiu para 1,4 milhão neste mês, segundo os dados do INSS. Desses pedidos, 917,5 mil depende de alguma ação do próprio beneficiário para andar e 463 mil aguarda uma posição do órgão. Beleza, pessoal? Mais novidades sobre esse assunto, fiquem tranquilos que eu vou trazer aqui para vocês em primeira mão, novidade, prova de vida digital. Beleza? Pessoal, se você gostou dessa notícia, deixe um like aí no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e não esqueça também de deixar aí os seus comentários, que é muito importante. Um abraço e até a próxima notícia! Um abraço e até a próxima notícia!